Presidente Gárdia, perdão de amor, paixão profunda e povoaz amor. Chegou! 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 Amado por ti, meu amigo que me deu pra lá E o mundo é tão bom, eu vou me chorar A luta vai, ele quer enviar Vamos te ver, eu vou bater e abrir o ar E volta, eu vou fazer por morte o seu dolor A luz e a luz que afeta Já conversou, já conversou A luz e a luz que afeta Eu quero ver, eu quero ver, eu vou bater e abrir o ar A verdade, eu vou bater e abrir o ar Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Já conversou, já conversou Já conversou, já conversou Dá-lava com a dor, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Para meu coração logo Música 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 Música